A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês, crianças? Uma alegria estar novamente compartilhando mais um dia de aprender a Palavra de Deus. Nós, juntinhos, estudaremos mais uma aula da nossa revista do segundo trimestre de 2021. O tema da nossa revista é Vitórias do Povo de Deus e a lição de hoje é a número 9. Ezequias confia em Deus. Chegou então o momento da nossa oração. Feche comigo seus olhos e vamos falar com Deus. Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia que o Senhor nos deste. Estamos agora reunidos para aprender da Tua Palavra. Senhor, abre os nossos corações para que a cada dia nos seja revelado aquilo que o Senhor tem para cada um. Que o Senhor abençoe cada criança, cada família, Senhor. Nós confiamos em Ti, Deus. Sabemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. E que nós podemos nos achegar a Ti em oração, em clamor, para pedir, ó Pai amado, a Tua proteção, o Teu favor, a Tua graça. E o Memorizando de hoje está no livro de Salmos, capítulo 17, no verso 6. Vamos ler? Juntos, eu oro a Ti, ó Deus, porque Tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Crianças, que salmo lindo, não é? Temos a confiança que Deus escuta as nossas orações. Vamos repetir para gravar no nosso coração? Eu oro a Ti, ó Deus, porque Tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Salmos, capítulo 17, versículo 6. A história de hoje está registrada no livro de Isaías, capítulo 37, do versículo 1 até o 37. Nós estaremos explorando a nossa Bíblia Sagrada, conhecendo, né? O explorar é conhecer. Então, hoje, vamos mais um dia aprender, conhecer da palavra de Deus. Na história, nós vamos ouvir a expressão pano de saco. E, para entender já direitinho, o pano de saco é um tecido áspero e bem resistente. Ele era utilizado para guardar alimentos, as comidas, por exemplo, batata, feijão, arroz. E, hoje em dia, esses sacos são, às vezes, utilizados por nós, inclusive para limpar o chão, né? Porque eles são resistentes. Mas, crianças, na história bíblica, nós vamos ver que alguns personagens, né? Alguns homens de Deus, eles se vestiam de panos de saco. E isso significava que aquela pessoa estava vivendo um momento de muita tristeza, de humilhação. Então, quando nós aprendemos aí que esses homens se vestiam de pano de saco, eles estavam demonstrando para todos que estavam ao seu redor ali, aquele momento dele, né? De humilhação, de vergonha, de tristeza. E é isso que o nosso personagem vai acabar utilizando. Ele vai se vestir com roupas de feitas por panos de saco. O tema da nossa lição é Ezequias confia em Deus. Ezequias foi um rei que confiava no Senhor. Ele consertou, limpou o templo, ele organizou os músicos, ele ensinou ao povo de Judá a adoração a Deus, ele proibiu o culto a outros deuses, ele enaltecia, fazia com que o povo enaltecesse o nome do Senhor. E o nome de Deus, a cada dia, era conhecido naquele lugar, naqueles lugares por onde eles estavam. O rei Senaquerib era o rei da Síria. E naquela época, era um dos povos que estavam sempre afrontando o povo de Deus. O povo de Israel. E o rei Senaquerib mandou mensageiros que informassem ao rei Ezequias que o Deus dele, o Senhor nosso Deus, seria envergonhado que ele não tinha qualquer poder para vencer os assírios. E isso fez com que o rei Ezequias rasgasse ali naquele momento de humilhação que estavam se revoltando contra o Deus dele, né? Contra o Senhor Deus. Ele rasgou as suas vestes e, naquele ato, ele depois se vestiu com roupas de panos de saco para demonstrar esse sentimento de humilhação, esse sentimento de tristeza ao ver o que o rei Senaquerib estava fazendo em afronta ao povo de Israel, ao povo de Deus. O sacerdote também se vestiram com roupas de pano de saco e o rei Ezequias mandou que eles fossem até o profeta Isaías. Chegando lá, eles disseram ao profeta Isaías Olha, o rei Ezequias nos mandou vir aqui dizer que hoje é um dia de sofrimento porque estamos sendo envergonhados pelo rei Senaquerib, o rei dos assírios. Ele enviou mensageiros para afrontar o nosso Deus. O profeta Isaías disse e respondeu então a eles Olha, avise, fale para o rei Ezequias para que não tenha medo. Paralelamente, crianças, o rei Senaquerib, nesse meio tempo, ele enviou uma carta através de um mensageiro ao rei Ezequias. E nessa carta estava sendo dito O seu Deus está te enganando Eu sou o mais poderoso Já destruí várias cidades E vou fazer o mesmo com vocês Quando o rei Ezequias leu essa carta ele se dirigiu ao templo E lá ele correu aos pés do Senhor Colocou as cartas ali no pé do altar E ele orou Ele confiou em Deus Ele abriu o seu coração E disse Deus, tenha misericórdia de nós Veja as coisas que o rei da Síria está dizendo contra ti Livra o teu povo Meu pai, para que todas as nações saibam que servimos a um Deus vivo E Deus respondeu por intermédio de Isaías A quem Senaquerib pensa que ofendeu? Ele não sabe que todas as suas conquistas aconteceram porque eu assim deixei? Agora, por causa da sua afronta, seu povo ficará com medo, triste e fraco Naquela mesma noite Deus enviou a resposta O anjo do Senhor foi até o campo dos assírios Aonde eles estavam E eliminou praticamente todos os assírios Quando os soldados, alguns que tinham sobrevivido Acordaram e viram o que tinha acontecido Eles fugiram E o rei Senaquerib acabou fugindo junto com eles A vitória chegou ao povo de Deus Olha, todos ali, todos os soldados mortos pelo anjo do Senhor Que lutou essa guerra em favor do povo de Deus Percebemos então que foi mais uma vitória que o povo de Deus teve Sobre os seus inimigos Na lição de hoje Nós temos como objetivo Aprender, guardar em nosso coração Que o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir sempre Que Ele escuta as nossas orações Que Ele nos responde Ele não apenas escuta Mas Ele responde E que nós devemos continuar confiando na providência do Senhor O povo, né De Israel O rei Ezequias Ganhou uma luta contra os assírios Uma batalha Sem ao menos ter que lançar uma espada Porque Deus enviou o seu anjo E lutou por eles Nas nossas vidas, crianças Muitas das vezes nós não vamos ter condições Para lutar contra o nosso inimigo Mas nós temos que confiar Confiar, ter o nosso coração cheio de certeza Que o Senhor lutará por nós Eu quero fazer uma breve oração E agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez Compartilhando a palavra de Deus Feche os seus olhos, ok? Pai, mais uma vez Ouvimos e aprendemos um pouco mais Da Tua palavra E queremos pedir que o Senhor encha o nosso coração De fé, de confiança Naquilo que o Senhor nos diz através da Tua palavra Que o Senhor luta por nós O Senhor guerreia as nossas guerras Sem ao menos nós termos que nos esforçar Ou colocar as nossas armas Para lutar contra os nossos inimigos O Senhor nos dá a estratégia E muitas das vezes o Senhor luta por nós Assim como o Senhor fez neste momento Da história bíblica Onde o Senhor fez com que o rei Ezequias E o povo de Israel Vencesse contra os assírios Pai, fica conosco Continua nos protegendo E nos abençoando Eu te peço Eu te agradeço Em nome de Jesus Muito obrigada Por estar mais uma vez Aqui Na Escola Bíblica Dominical E que nós possamos nos reencontrar Na próxima aula Uma ótima semana para todos Deus abençoe Fiquem na paz do Senhor Jesus